E olha só, agora a gente vai fazer uma viagem bem rapidinha aqui, daqui a pouco a gente volta aqui pra conversar com vocês, viu? Porque a gente vai lá pra Fortaleza pra conversar com a Camila e com o irmão Alain. Bom dia! Bom dia, queridos! Bom dia pra vocês aí, queridos Padre Reinaldinho, Carol, a nosso grupo que está cantando e a todos que nos acompanham no sábado, no Santuário! Bom dia pra você, Camila! Bom dia, irmão Alain! Bom dia pra todo mundo que está ligadinho no sábado, no Santuário! É sempre uma alegria quando a gente viaja e mostra um pouquinho do Brasil aqui através da TV Aparecida. E nós estamos aqui pra celebrar os 70 anos da Conferência dos Religiosos do Brasil. Essa instituição que tem como um dos principais objetivos promover a comunhão, a sinodalidade entre os diversos institutos e congregações presentes aqui no Brasil. E há 70 anos, então, essa partilha, essa comunhão vem sendo construída aqui no país, né, irmão? É isso mesmo! E a primeira coisa que a gente quer pensar quando nós falamos dos religiosos, das religiosas, de todos da vida consagrada, é que nós já somos consagrados pelo nosso batismo. E nós, religiosos, missionários redentoristas, é uma família religiosa, tantas outras congregações que vocês conhecem. E aqui, nesse congresso, nós temos aproximadamente 800 participantes. São irmãs, são irmãos, são irmãos, padres religiosos, das mais diversas congregações, famílias religiosas. São dons, carismas que o Espírito Santo de Deus suscita à igreja. E agora nós estamos acompanhando, nós já tivemos hoje, nesse sábado, a celebração de abertura, que foi presidida pelo bispo Dom Ângelo Mezari, que é religioso. Ele começou a sua humilha dizendo isso. É muito feliz esse momento em estar aqui como religioso. Ele que é rogacionista, é bispo da região episcopal Ipiranga, São Paulo, e é o presidente da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada na CNBB. Também a presença de Dom Ricardo Ropers, que é o secretário-geral da CNBB. O arcebispo de Fortaleza, o bispo auxiliar de Fortaleza, bispo auxiliar de Manaus. Então, nós queremos dizer assim, né, Camila, que nós somos todos irmãos e irmãs. Viver essa graça da irmandade, essa graça da fraternidade. Agora, Camila, nós fizemos o que a música mandou, viu? O padre Reinaldinho, você avisa o reitor, falou assim, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. Nós chegamos aqui, acho que nós dissemos a chuva pra Fortaleza, no Ceará. É, no primeiro dia. No primeiro dia. Mas saiu um sol, e você aí de casa que está nos acompanhando, nosso diretor Vinícius agora há pouco falou, vocês estão bronzeados. Mas não é da praia não, viu gente? Não é da praia não. É desse sol maravilhoso aqui de Fortaleza, mas ontem o Congresso destaca uma temática, sabe? Em quatro pilares. Memória, foi o que nós fizemos na quinta-feira. No primeiro dia, né? No primeiro dia. Uma memória agradecida. Tantos irmãos, tantas irmãs, 70 anos de história. Depois, segundo pilar, a mística. Sem mística, sem oração, sem espiritualidade. Não tem vida consagrada, não tem missão. E aí, ontem, nós então fizemos uma romaria. Um santuário muito famoso, muito conhecido aqui, a 110 quilômetros de Fortaleza. O santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé, na Cidade da Fé. Mas era um sol exuberante, um sol pra muita gente, né? Um sol pra cada um. Era um sol pra cada um e pra coroar esse momento tão especial de oração. Afinal, o Papa Francisco nos pediu pra que sejamos, então, peregrinos da esperança, que é o tema do jubileu do ano que vem. Sejamos todos, então, esses peregrinos da esperança. E ontem fizemos essa caminhada. Hoje, nesse terceiro dia, irmão, a gente tá ouvindo essa música aqui ao fundo, porque está tendo uma partilha de diferentes frentes de trabalho, de religiosas e religiosos. Nós acabamos de escutar o testemunho de uma irmã presente lá no Rio Grande do Sul e que trouxe essa realidade da atuação da igreja junto àquelas pessoas que estão sofrendo muito, sobretudo ali no Vale do Taquari. Ela falou da experiência missionária na cidade de Mussum, que foi praticamente devastada pelas águas do Rio Taquari. Então, ela falou um pouquinho sobre isso e agora é um momento oracional, colocando também todas essas pessoas em oração aqui. Irmão, o que me chamou muita atenção hoje de manhã foram lembrados todos os mártires da caminhada. E aí, a música que tocou para que entrasse, então, as fotos dessas pessoas é que dou a minha vida pela missão, dou a minha vida pelas minhas causas. As minhas causas valem mais do que a minha própria vida. E aí, é bonito a gente ver todos esses religiosos e religiosas que assumem as causas do Evangelho e vão até o fim, nas últimas consequências. É verdade, Camila. E até, celebrando, então, hoje, esse terceiro pilar, né? Falando da profecia, a gente lembra dos mártires, profetas de ontem, mas profetas de hoje também. Até porque nesse primeiro de junho, a igreja celebra o mártir, São Justino, mártir. Então, ser capaz de dar a vida pelo reino, dar a vida pelo Evangelho, dar a vida por todas as causas que clamam por vida. Essa é uma missão da vida consagrada. E você lembrava do nosso amado Papa Francisco, que também enviou uma mensagem aqui, logo de abertura, para o Congresso dos 70 anos da Conferência dos Religiosos do Brasil. Nós somos todos irmãos, nós somos todos CRB. Esse congresso está acontecendo aqui no Colégio Santa Cecília, que é um colégio das queridas religiosas da Instrução Cristã. Carinhosamente, nós as chamamos como as irmãs damas que acolhem esse congresso, que estão nos acompanhando, acolhendo aqui, que são muito queridas e amigas nossas também da Rede Aparecida de Comunicação. Minha gente, vamos viver essa graça da irmandade, né, Camila? Irmão, e é muito bonito quando a gente chega aqui, porque as pessoas falam, eu rezo com o Santuário Nacional, as religiosas, os religiosos. Falaram muito aqui de Dom Orlando Brandes, a estima, o carinho que tem. Mas a gente encontrou muita gente. O nosso saudoso Dom Aloysio Loxayder, né? Exatamente. Foi arcebispo aqui, depois do nosso cardeal em Aparecida e arcebispo emérito. Camila, nossa família dos devotos presente aqui no Nordeste. E nós encontramos gente da família dos devotos. A gente encontrou tanta gente que falou, eu assisto o Sábado no Santuário, eu acompanho o Sábado no Santuário. Eu vou mandar aqui, irmão, um beijo para a Dona Hilda Freitas, lá de Criciúma. Ela é mamãe da irmã Silvia, que está aqui no congresso. E falou, olha, minha mãe é a Dona Hilda, lá em Criciúma, não perde o Sábado no Santuário. Então, um beijo para a Dona Hilda. E tem mais... Grande parabéns pela sua filha, viu, minha querida? Irmã Silvia, bendito os seios que amamentaram e o ventre materno que gerou. E falando desse abraço, Camila, me permita dar um grande abraço. São muitas as comunidades religiosas. O padre Reinaldo, você tem que ver que beleza. O abraço da fraternidade, as irmãs que nos encontram e dizem que rezam conosco, que nos acompanham, que celebram a missa de Aparecida nos programas. Irmãs, aquele abraço, aquela bênção da mulher consagrada, a Virgem Maria, para todas vocês, para as suas comunidades religiosas, familiares das irmãs que nos conhecem também. Nossa saudação fraterna, amiga de irmão para todos vocês. O nosso último abraço é para um casal simpaticíssimo que nós encontramos. É a Tereza e o Eaildo Luna, aqui de Fortaleza. Foram super gentis conosco. Um beijo para esse casal que, olha, que bacana, né? Muito bacana. Dona Tereza, seu Eaildo, vocês sejam felizes, vivam a alegria do amor na família. E tanta gente nesse querido estado de Fortaleza e estado quente. Nós estamos, de fato, no calor da fé. 30 graus. No calor da fraternidade. 30 graus agora? Vamos levar esse calor lá para Aparecida agora, irmão? Vamos levar sim, viu? E recebam o calor no sol que está brilhando aí na capital Mariana da Fé, mas no calor dos nossos abraços, no calor da fraternidade, nesse momento que nós celebramos 70 anos de memória, mística, profecia e esperança com a Conferência dos Religiosos do Brasil. Um abraço a todos os consagrados e consagradas que nos acompanham. Daqui a pouco a gente está de volta. Combinadíssimo, então, nessa grande festa, bonita festa aí da CRB, nos seus 70 anos, daqui a pouco nós temos mais informação. Nós vamos voltar para Fortaleza, não é? O irmão Allan está... Vamos mandar um beijo e um abraço para ele? Isso. Irmão Allan, você está ligadinho com a gente aí? Está nos ouvindo? Sim. Oi, Padre Reinaldo. Você está ganhando muitos abraços aqui, hein? Um abração para esse povo bom, querido, para os devotos de Nossa Senhora Aparecida. Estão começando bem o mês de junho, não é, Padre Reinaldo? Presentes na casa da mãe. Isso mesmo, irmão Allan, agora é com você. E, Padre Reinaldo, nós voltamos... Isso mesmo, voltamos ao vivo aqui de Fortaleza, da capital do Ceará, que está sediando o congresso dos 70 anos da Conferência dos Religiosos do Brasil. Nesse momento, os consagrados e consagradas, estamos fazendo um breve momento de intervalo para daqui a pouquinho retomarmos as atividades de mais esse dia do nosso congresso. Tem uma programação muito boa e aqui agora eu quero conversar. E alguns já estão voltando e nos animando, está vendo? Olha lá, olha, dê uma olhadinha ali naquela riqueza da diversidade, da presença da vida consagrada. É o Brasil todo, são irmãs e irmãos na vida pela profissão religiosa aqui presentes de todo o Brasil e trazendo a riqueza cultural do nosso país e esse profetismo, essa presença da vida consagrada em diversos locais, situações e onde estamos consagrados, sempre há alegria. Mas quem vai conversar um pouco mais conosco é a nossa querida irmã Silvânia Aparecida. Ela é a coordenadora geral aqui desse nosso congresso e também faz parte da diretoria da CRB. Irmã, bom dia, que festa bonita! Bom dia, Alain! Bom dia a todos que nos assistem da TV Aparecida. Realmente é uma festa muito bonita na celebração dos 70 anos da Conferência dos Relugiosos do Brasil. Hoje estamos aqui no terceiro dia do congresso, voltados para essa dimensão da profecia, né? Já perpassamos pela memória, pela mística, pela profecia. Recordando aí na celebração os mártires de ontem e de hoje, né? E continuando nessa caminhada, onde a CRB, na celebração desses 70 anos, tem muito o que celebrar, o que comemorar, o que cantar, o que proclamar, né? Como vida, como memória, como mística, como profecia. Nesse caminho de renovar as nossas esperanças, como vida religiosa consagrada, e somos chamados não só a alimentar a alegria, mas a alimentar também essa esperança. Esperança que vem do esperançar. Nós temos essa presença que congrega, que anima, né? Toda a vida religiosa, que se faz presente também nesse imenso Brasil, todos os cantos e recantos, especialmente onde a vida clama. Irmã, especialmente onde a vida clama. E são tantas famílias religiosas, congregações, institutos, dons, carismas, suscitados pelo Espírito do Senhor que está sobre nós, que nos consagra e que nos envia a cada dia em missão. Quero que você conte para quem está em casa, irmã Silvânia, qual que é a sua família religiosa e o seu carisma. Então, eu sou da congregação das Servas da Santíssima Trindade, uma congregação brasileira, fundada no Rio de Janeiro, né? Cujo carisma é viver e conviver com a Santíssima Trindade, presente e atuante no ser humano e em toda a história, e poder proclamar com palavras, atitudes e serviço fraterno que a Santíssima Trindade habita no coração humano. Por isso, toda a vida que clama, toda a vida que vive de um jeito que não traz dignidade, ali é chamada uma serva para proclamar que o ser humano é chamado a viver com dignidade na vida plena oferecida por Jesus. Irmã Silvânia, nós queremos agradecer a sua presença, a sua participação, o seu trabalho na coordenação da Conferência dos Religiosos do Brasil, na promoção deste congresso. Conte conosco, conte com a TV Aparecida, com milhões de devotos por todo o Brasil que aqui estão nos acompanhando também. Então, irmã Silvânia, eu quero que você deixe um convite para quem está em casa de que vale a pena ser religioso, ser religiosa, e que você deixe uma mensagem para todo mundo que está nos acompanhando no Sábado Santuário, hoje aqui de Fortaleza, no Ceará. Sem dúvida, né? Vale a pena ser consagrado, religioso e religiosa. A vida religiosa consagrada continua sendo um lugar onde você, jovem, é chamado a ser feliz. Não tenha medo de escutar esse chamado que Deus me faz, como pessoa, como jovem, a colocar a sua vida, a doar a sua vida em prol do reino, nessa grande ciranda de uma comunhão eclesial, né? Começando na sua família e testemunhando aí aonde quer que você esteja. Coragem! Deus continua chamando você que está aí, às vezes, em casa, com dúvida e com medo de dar uma resposta que exige renúncia, desprendimento, desapego para receber o centro que Jesus prometeu e continua prometendo. Venha, venha conosco! As portas da vida religiosa hoje continuam abertas. Obrigado, irmã Silvânia. É assim mesmo. Deus continua chamando você para uma missão. Dê uma olhada, dê uma alegria, olha, dê uma olhadinha na alegria dos consagrados e consagradas. Nós estamos voltando aqui agora, olha só, olha que beleza, ó, do nosso café, olha. São irmãs, são irmãos, direto de Fortaleza do Ceará, nos 70 anos da CRB. Nós queremos voltar com vocês aí para o nosso programa, que vai fazer um rápido intervalo. Você continua participando conosco. Que beleza, que bênção de programa. Eu vou tocar minha viola, ó, no ritmo de Fortaleza. Canta aí, cantador! Toca aí, tocador! Sábado, no Santuário! Volta já já! E quem também caminhou bastante é a Camila, que está lá em Fortaleza. Ela vai falar com a gente agora, para falar um pouquinho mais, né, dessas comemorações, das celebrações ali dos 70 anos da CRB. Olá, Camila! Oi, Carol! Olha, está uma festa tão bonita aqui, porque a vida religiosa é alegria. O Papa Francisco já falou sobre isso, né? Onde há vida religiosa, há alegria. A gente está voltando agora do intervalo e quanta música, quanta dança. E a gente mostra esse rosto da igreja de uma forma tão leve, dessa presença de mulheres e homens de muita fé e que levam essa esperança para tantas pessoas. Mas o Sábado, no Santuário, também tem muita alegria. E eu vou mostrar para vocês as minhas companhias de agora. Olhem só essas mulheres que estão comigo. Aqui ao meu lado, a irmã Cleonice, que é a superiora provincial. A irmã Eulália, a superiora geral. Aqui está a irmã Patrícia, que é a diretora aqui do colégio. E a irmã Luzia, que é da equipe que ajudou a organizar o congresso. Também trabalha aqui no Colégio Santa Cecília, em Fortaleza. As irmãs, elas são da Instrução Cristã, conhecidas como irmãs damas. E olha, fomos já acolhidos lá em Recife por elas, novamente aqui, tendo esse contato tão bom com as irmãs. Vou dar bom dia para todas elas. Bom dia, irmã Cleonice. Bom dia, com grande alegria que nós estamos hoje, exatamente em Aparecida, contemplando, partilhando. A alegria de ser consagrada. Irmã Eulália, bom dia. Bom dia, Camila. E a todos aqueles que participam nesse momento do programa Sábado no Santuário. A alegria está aqui em Fortaleza, mas ao mesmo tempo, pela conexão, estamos ligados aí à Aparecida. E aqui ao meu lado, então, a irmã Patrícia. Bom dia. Bom dia. É uma alegria estarmos aqui celebrando a vida religiosa, a alegria de ser de Deus e espalhar esse amor por onde formos. Irmã Luzia, bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia, família do Devoto. Vocês estão vendo a animação já, né? Olha, eu trouxe as irmãs aqui para a gente poder brincar e a gente dividiu as duplas, então. Dupla 1 e dupla 2, combinado, meninas? Então, vamos lá. Preciso que vocês resolvam aí, para o ímpar ou democraticamente. Quem que vai começar? Ai, meu Deus. 6. Então, vocês começam. Vamos lá. A gente vai brincar de quiz para entender e conhecer um pouco mais a CRB. Nós temos 5 fichas aqui de perguntas e respostas. Qual ficha vocês escolhem? 1, 2, 3, 4 ou 5? 2? Vamos lá. Ficha número 2. Irmãs, eu não posso ajudar muito, tá? Pergunto para vocês. Quantos religiosos estão associados à CRB entre cadastros ativos e inativos? Letra A. Vou dar alternativas. São 24.915 religiosos perpétuos e 1.757 de votos temporários. Letra B. 1.750 religiosos perpétuos e 24.015 temporários. Ou C. 24.015 perpétuos, 1.057 votos temporários. A, B ou C? Letra B. B. Você acha que o número de temporários é maior do que o de perpétuos? Não. Não, não. Letra A. A. Letra A. A. Então, 24.915 religiosos perpétuos e 1.757 votos temporários. A resposta está exata. Muito bom. Agora vamos para a dupla do lado de cá. A ficha, 1, 3, 4 ou 5? 5. 5. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Espera lá. Em quantos regionais a CRB está organizada? A. 11 regionais, B. 20 regionais ou C. 21 regionais? 23 regionais. 23 regionais. 11, 20 ou 21? A CRB. A CRB, 21 regionais. A resposta está errada. São 20 regionais. Quase, quase. Vamos mais uma, vamos mais uma. Então, vamos lá. Vou pedir para a Carlinha segurar aqui para mim, ó. Carlinha. Irmã, 1, 3 ou 4? 3. 3. Trindade. Vamos lá, então. Em que ano foi fundada a Conferência dos Religiosos do Brasil? A. 1953, B. 1954 ou C. 1950? 54. 54, 70 anos? Acertado. É. Agora para essa dupla do lado de cá. A 4 ou a 1? 1 ou 4? 1. Vamos lá, então. A última pergunta. Em que dia de 2023 foi declarado aberto o ano jubilar de 70 anos da CRB nacional? A. 18 de abril, B. 16 de junho ou C. 12 de abril? Eu penso que é 12 de abril. A resposta está certa! Muito obrigada, viu? Irmãs, damas tão queridas, irmãs da Instrução Cristã. Estamos no colégio delas aqui em Fortaleza. E daqui de Fortaleza a gente volta para vocês aí em Aparecida com esse rosto jovem, feliz, animado, da vida consagrada. Volto com vocês. Daqui a pouco a gente está de volta. Carol, agora nós temos também o irmão Alain e a Camila Moraes lá em Fortaleza, aguardando a gente para mandar aquele abraço, né? Cadê vocês, irmão Alain e Camila Moraes? Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. O grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Que maravilha, né? Essa é a alegria da vida consagrada. E onde tem presença de religiosos, o mundo é cada vez melhor, né, irmão Alain? É desse jeitinho. É desse jeitinho. Nós estamos aqui com o nosso querido padre Reginaldo. Ele é da família Salesiana, dos Salesianos de Dombos. Tão querida essa família Salesiana. Aliás, padre Reginaldo, eu estudei no ensino médico as irmãs Salesianas lá no Colégio do Carmo, em Guaratinguetá. Aqui nós estamos num colégio também de irmãs, o Colégio Santa Cecília das Religiosas da Instrução Cristã, carinhosamente conhecidas, chamadas como as queridas irmãs damas do ensino. E o padre Reginaldo Salesiano? Padre Reginaldo, ele é da equipe de animação, né, Camila? E tá animando o nosso congresso. Tá pensando que é só música religiosa? Daqui a pouquinho você vai escutar mais uma. Padre Reginaldo, tudo bem, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Tô muito feliz de estar aqui com você, com você, meu irmão, minha irmã que tá nos acompanhando. E estamos aqui pra fazer essa animação nesses 70 anos da Conferência dos Religiosos do Brasil. Padre Reginaldo, quantos anos de profissão religiosa de sacerdócio você tem? De profissão religiosa, neste ano, eu estou completando 30 anos. Olha que maravilha. 30 anos de vida religiosa e 22 anos de vida sacerdotal. Olha como é bom a gente poder celebrar também um jubileu de 30 anos, né? Padre, que tipo de música que o senhor gosta de tocar? Eu gosto de tocar, bem dizer, tudo, né? Porque a gente começou tocando justamente pela necessidade das comunidades, que não tinha quem tocasse e tal, né? O meu forte mesmo é o violão. A sanfona mesmo, vamos dizer, é uma brincadeira que a gente tá experimentando, né? Às vezes eu fico até com vergonha porque eu estou na terra dos sanfoneiros e fico me arriscando aqui, né? E toca muito bem. Onde o senhor mora hoje? Atualmente eu estou morando em Cruzeiro do Sul, no Acre, onde nós estamos com o sonho de abrir uma nova presença salesiana nessa região. Então, Dom Bosco tá muito feliz com os salesianos também, né? O Padre Reginaldo, lá qual que é o trabalho específico de vocês? E o Padre Reginaldo, gente, ele tá dizendo aqui, é um sanfoneiro de primeira, mas ele toca violão. Quantos instrumentos você toca? Qual é a sua missão e como é que você usa tudo isso para evangelização? É, de fato, eu comecei tocando violão, depois órgão, teclado, depois a sanfona mesmo, né? E cavaquinho, mas nesses últimos tempos eu tenho que ficar um pouco mais na sanfona, né? E, de fato, eu trabalho na nossa província do norte, que trabalhamos também com povos indígenas, inclusive eu trabalhei com os povos indígenas, um tempo desse nós estivemos lá, uns dois anos atrás. A gente se encontrou, né? A gente se encontrou lá, foi lá que nós nos conhecemos, né? Em Auaretê, em São Gabriel da Cachoeira, foi uma experiência extraordinária, né? Com os povos indígenas, com a sua riqueza, com a sua beleza. E depois com o povo ribeirinho também, da Amazônia. E atualmente nós estamos com sonho, né? A pedido de Dom Flávio de Ovenale, que é salesiano de Dom Bosco também, que é o bispo de Cruzeiro do Sul, a nós termos uma presença com a juventude de Cruzeiro do Sul. Que maravilha! Vai animar muito, né, Camila? Com certeza! A gente vai encerrar a nossa participação aqui, mas antes a gente quer convidar você a ficar ligadinho também na rede Aparecida de Comunicação, a 12.com, com todas as informações do Congresso que celebra 70 anos da CRB. Hoje à noite tem noite cultural aqui, pra poder ser uma festa ainda maior. Uma grande homenagem, uma participação muito bonita também nessa noite cultural do querido Zé Vicente, tão conhecido. E olha, nesse testemunho que o padre Reginaldo está dando, com tantas irmãs que nós falamos aqui, irmãos também, a Camila nesses dias falando com o irmão provincial dos Irmãos Maristas, outra grande família religiosa, o irmão Afonso Murad também está aqui. Os Laçalistas. Os Laçalistas. Gente, que riqueza, que beleza de dons. Olha a vida consagrada que é essa profecia. Ô jovem, você também é chamado. E pra viver essa alegria. E nós estamos começando hoje, que mês? Mês junino, mês da alegria. Tô no clima. Você tá no clima, padre? Tô mesmo. E olha, pra gente encerrar nossa participação aqui então, desejando um excelente final de semana, um bom sábado pra todo mundo. A gente quer música, já que tá no Ceará também, né padre? Pra gente poder celebrar a vida, celebrar a vida consagrada, começando o mês junino, que o sábado no Santuário vai festejar bastante, viu? O padre Reginaldo, então nós nos despedimos e vamos cantar o quê? Vamos cantar a música daqui do Nordeste. Estamos no Ceará, estamos no Nordeste. Então, com certeza, vamos cantar o hino nacional dos nordestinos, Asa Branca. Vamos lá! Chora o sanfona, sanfoneiro! Eu perguntei ao Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Eu perguntei ao Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? E viva a CRB! Viva a CRB! Somos todos irmãos, todos irmãs! É o sábado no Santuário, na cobertura desse jubileu de 70 anos da Conferência dos Religiosos do Brasil. A gente volta agora para a Aparecida. Bom final de semana, padre Reinaldinho, Carol. Bom fim de semana! Isso, a gente estava aqui no pezinho já, né, Carol? No passe, né, cantando, o padre aí cantando, a gente ouvindo aqui, dançando também. Viva a CRB! Sentindo alegria, né? Aqui no Santuário Nacional, a gente sentiu a alegria de vocês aí. Isso, e a gente aguarda os presentes juninos, tá? Daí de Fortaleza! O padre Reinaldinho sempre pede. Vou levar a camisa, ó. Vou levar a camisa, Reino. O padre Reinaldinho, olha, que tem tanta coisa gostosa, tem tanta comida gostosa, que você não tem ideia, viu? Mas a gente vai levar alguma coisinha. O padre Reinaldo, uma sugestão. O padre Reinaldo, o padre Reginaldo, que está falando conosco, é um jovem padre, feliz, missionário redentorista. Ele é superior da nossa comunidade, irmão Bento, no Potinho. Um abraço, confrades! Deve estar aí almoçando e tal. Lá moram confrades mais idosos. E o padre Reinaldo, o irmão Ian, eles cuidam bem da vida lá. Isso é presença também. Agradecendo o testemunho, a missão desses nossos confrades. Então, o padre Reinaldo, o padre Reinaldo sendo superiores. O padre, você vai fazer uma festa junina. Vai chamar a nossa equipe toda aqui. Aqui está a Camila Moraes. Carlinha Borges. Carlinha, dá um tchau para quem está em casa. Carlinha, chega aqui, Carlinha. Chega aqui, Carlinha. Nossa... Na direção geral e produção aqui. Nosso querido repórter cinematográfico, João Eder, que é do Potinho. Maria Fernanda, você também, nossa querida produtora. Um beijo grande no coração. Parabéns pelo seu trabalho. Mas, padre Reinaldo, você vai fazer uma festa no Potinho. Chamar toda essa equipe e o nosso sanfoneiro, o padre original. Com certeza. Estou esperando o convite já para nós estarmos juntos. Um beijo. Um beijo. Tchau. Beleza. Tchau, tchau. Forte abraço. Tchau.